Quem gosta de samba? Será o Bedeu, que zero levou? Será o Romeu, que tem um milhão? Será o Zelão, sem nenhum tostão? Será que tem samba na roda de samba? Eu vou para o samba, quem é que me chama? Eu chego no samba e fico abismado, o samba animado, o samba lotado Quando eu voltar, vão me perguntar quem estava no samba? Eu logo direi, sem muita demora, respondo assim Estava o cantor, a passista, o doutor, com toda beleza e realeza Estava a Maria e com roupa emprestada estava a Luzia Estava o cantor, a passista, o doutor, com toda beleza e realeza Estava a Maria e com roupa emprestada estava a Luzia Mas quando no samba cheguei, não quis saber, nem perguntei Cadê a Tereza? Cadê a passista? Cadê o Bedeu? Cadê o Romeu? Cadê o Zelão? Pois essa patota não é de lorota, não Lá o samba fluiu, suniu, o samba é leveza, é firmeza O samba faz tanto bem, disse eu tenho a certeza Quem gosta de samba, eu posso dizer com toda convicção É toda nobreza que tem um milhão É toda pobreza sem nenhum tostão Quem gosta de samba, eu posso dizer com toda convicção É toda nobreza que tem um milhão É toda pobreza sem nenhum tostão Quem gosta de samba, será o Bedeu, que zero levou Será o Romeu, que tem um milhão Será o Zelão, sem nenhum tostão Será que tem samba na roda de samba Eu vou para o samba, quem é que me chama Eu chego no samba e fico abismado O samba animado, o samba lotado Quando eu voltar vão me perguntar Quem estava no samba Eu logo direi, sem muita demora Respondo assim Estava o cantor, a passista, o doutor Com toda beleza e realeza Estava a Maria E com roupa emprestada Estava a Luzia Estava o cantor, a passista, o doutor Com toda beleza e realeza Estava a Maria E com roupa emprestada Estava a Luzia Mas quando no samba cheguei Não quis saber, nem perguntei Cadê a Tereza? Cadê a passista? Cadê o Bedeu? Cadê o Romeu? Cadê o Zelão? Pois essa patota não é de lorota, não Lá o samba fluiu, suniu O samba é leveza, é firmeza O samba faz tanto bem Disse eu tenho a certeza Quem gosta de samba Eu posso dizer com toda convicção É toda a nobreza que tem um milhão É toda a pobreza sem nenhum tostão Quem gosta de samba Eu posso dizer com toda convicção É toda a nobreza que tem um milhão É toda a pobreza sem nenhum tostão Quem gosta de samba Que nota é essa, negrão? É quem gosta de samba Ih, quem gosta de samba É quem gosta de samba Quem gosta de samba Quem gosta de samba Eu posso dizer com toda a nobreza que tem um milhão Eu posso dizer com toda a nobreza que tem um milhão Eu posso dizer com toda a nobreza que tem um milhão Eu posso dizer com toda a nobreza que tem um milhão